O TCM de Goiás, buscando estimular o debate sobre as colaborações entre os setores público e privado, realizou na tarde desta sexta-feira, 10 de novembro, a palestra sobre parcerias público-privadas em iluminação pública. O advogado Raul Felipe Borelli, especialista em PPPs, foi o palestrante. O encontro abordou as diversas dinâmicas e os desafios enfrentados pelas PPPs, evidenciando esse modelo de negócio como uma tendência crescente para a gestão e renovação da infraestrutura urbana em Goiás, que já conta com mais de 10 projetos de iluminação pública em andamento, sob essa modalidade. O conselheiro Fabrício Mota destacou a importância da palestra para os funcionários e membros do tribunal, que puderam aprofundar seus conhecimentos sobre o potencial das PPPs para melhorar a eficiência, a economia e a sustentabilidade da iluminação pública. E reafirmar essa intenção de que possamos sempre estar abertos ao diálogo. É sempre um exemplo de alteridade, quer dizer, ouvir os distintos pontos de vista antes de ter uma decisão sobre o assunto, sobretudo quando há uma complexidade como essa com relação a esses assuntos de parceria público-privadas. Durante o evento, Raul Felipe Borelli salientou a importância do papel do TCM de Goiás na formação de gestores municipais para a criação de projetos de PPPs eficazes. É fazer uma boa modelagem, é construir um bom edital, um bom projeto de PPP de iluminação pública e construir uma licitação que possa atrair diversos concorrentes. E para isso é preciso fazer estudos, desenvolver um projeto, né? A partir do levantamento dos dados do Parque de Iluminação Pública do município e com isso tentar fazer uma licitação mais bem estruturada possível. Ao concluir a palestra, Raul Felipe recebeu um certificado de agradecimento, entregue pelo conselheiro Francisco Ramos. Os conhecimentos que ele apresentou aqui vai servir para nossos técnicos do tribunal realmente fazer uma análise mais aprofundada dos processos que chegam aqui, que está sendo pleiteado aí nos municípios, essas contratações. Então, é mais um passo importante que o doutor Joaquim trouxe para a melhoria do trabalho do tribunal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.